Tá, primeiro, né, uma boa tarde para vocês, eu estava com muita saudade, bom demais estar aqui com vocês, tá? Nós sabemos que nós estamos de recesso, agora nós voltamos, lembrando que nós vamos dar continuidade no segundo trimestre, nós já estamos no segundo trimestre, tá? Eu tenho algumas novidades, algumas novidades, então preste atenção, esse trimestre, vocês aumentou mais uma aula, vocês vão estudar até as 5h50, vocês têm uma aula a mais. Então, quem ainda não viu o horário novo, precisa pedir a mãe para entrar no aplicativo da WebEscola e pegar o novo horário, tá? Agora, antes, no trimestre passado, antes do recesso, vocês tinham duas aulas ao vivo e quatro videoaulas, agora vocês terão quatro aulas ao vivo e duas videoaulas, esse é o contrário, tá bem? Então, eu preciso aí prestar muita atenção no novo horário, tá? Pede a mãe de vocês para abrir lá no aplicativo direitinho e você acompanhar. Igual, por exemplo, hoje vocês têm com a tia Daiane uma aula ao vivo, que é esse horário, e o último horário, 5h, vocês vão ter uma videoaula. A videoaula de hoje, eu vou mandar uma atividade, você vai ler a atividade, vai fazer a atividade, e amanhã nós não vamos ter matemática, amanhã nós vamos ter ciências, aí amanhã nós vamos ter uma atividade de ciências. Aí, quinta-feira, a tia Daiane vai corrigir o dever que você vai fazer hoje na sua videoaula, no horário da videoaula. Então, preste atenção. Outra novidade, a partir de agora, as aulas de ciências vai de novo, novamente, nós vamos fazer separado. Então, o 301 vai ter um horário e o 302 vai ter o outro horário. Não vamos fazer mais a aula de ciências com as duas turmas, tá bem? E vocês vão ter agora duas aulas de ciência, vai ser uma aula ao vivo, na quarta, e uma videoaula na sexta. Tá? Então, fique aí bem atento, tem que ficar atento às novidades, né? Tia, eu estava comemorando que a gente, o 302 vai ficar junto, porque o 302 vai ficar junto, porque o 302 vai ficar junto, porque... É, ficava junto, ficava muita gente, aí eu ficava saindo toda hora da aula. Isso, aí vai ficar melhor agora, novamente, né? Então, vai ficar bem legal. Vamos aproveitar esse momento, aprender bastante, né? Prestar muita atenção na aula, pra tirar aí, melhor proveito desse horário. Pode falar agora, João. É, se quatro aulas já me quebravam todo, eu já saia muito cansado, imagina assim. Vou sair querendo dormir. Não vai ter, hein? Minha mãe, eu dei um para-cabe-rigote ainda. Minha mãe, eu fui correr com a minha família. Eu, parece que o meu braço deslocou o que eu escrevo. Então, é cinco aulas, então imagina a dor que eu vou sentir no meu braço. Mas você caiu? Não. Não, eu estava correndo aí, como eu corro. Então deu mal jeito. É, aí meu braço virou assim, aí machucou. Então tá bem, mas vai ficar bem, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu já fiz isso também. Eu tive que fazer um exame nesse braço aqui. Estava com mal jeito, mas vai ficar. Olha, eu vou fazer o diferente. Oi, Heitor. Meu tio sofreu um acidente. Mas ele tá bem? Tá, vai fazer a cirurgia hoje. É, mas Deus abençoar que vai ficar tudo aqui. Tia, sabia que o meu aniversário tá chegando? Tá chegando muito. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer a chamada, por ordem de chamada. E aí, o nome que eu vou falar vai poder falar um pouquinho sobre o recesso ou contar alguma coisa pra gente. Combinado assim? Então vamos aí. Andressa. Andressa. Aqui, professora. Pode falar, Andressa. Tudo bem? Tudo, tia. Pode contar pra gente alguma coisa que você quer sobre o recesso, contar alguma novidade. Tia, tá travando um pouco. Oi? Tá travando. Tá travando? É. Mas fala aí pra gente. O que você fez durante esses dias do recesso? Durante esses dias? Esses dias eu teve dois aniversários porque minha mãe não tava no meu aniversário. Mamãe não ia... Minha mãe não ia estar no meu aniversário. Aham. Aí fez uma vez e fez depois quando ela voltou? Às vezes. Não. Eu fiz... Eu fiz o meu aniversário no meu dia. Aí... Oi, Isa. Aí, domingo, que era sexta... Aham. Minha mãe fez o aniversário. Minha mãe fez o meu aniversário. Aí... Peraí. Aí... Aí eu não fiz... Foi no meu aniversário e eu acabei ficando com dois aniversários. Ah, então foi bom demais. Você aproveitou, então, hein? Sim. Era um virou dois. Aí tá... Eu saí na casa do meu avô. Que bom. Então você aproveitou. Minha mãe fez o meu avô. Né, Andressa? Na casa do Covid? Quem estava com o Covid? Não. Fazia um tempão que eu não via meu avô. Ah, por causa do Covid, né? Pra proteger ele. Certinho. Pra prevenir. O meu pai me deu uma máscara da Tonalese, que eu tô ficando lá em cima à noite. Aham. E eu tenho um traço. Se quiser, eu posso te mostrar. Tá. Depois você pega pra mostrar, tá bom? Que bom. Ana Clara. E aí, Ana? Conta pra gente aí. Todo mundo vai falar um pouquinho, tá? Até chegar lá na sua filha. Ai, tia. Eu adorei essas férias. Eu... Pode ligar a câmera, gente. Todo mundo liga a câmera pra vocês. Eu... Eu... Eu fiquei, tipo assim... Eu achei legal as férias. Eu liguei muito pra Carol, pra Gabi. Na verdade, pra Gabi, às vezes ela tinha muito compromisso. Mas, então, eu falava mais com a Carol, né? Tá bom. E aí, às vezes, eu conversava com a Sofia. E era muito legal. Eu também. Eu também. Eu também me ligava na minha vó, às vezes. Vou ver. Né? Porque agora, por causa do Covid, então, era só às vezes mesmo. E, às vezes, ela vinha pra cá um pouco. E, também, eu brincava. Eu ligava pra Carol pra gente brincar, pra gente estudar. A gente, esses dias, a gente até fez uma atividade juntas, né, Carol? Não, parabéns. É, é. A gente adora fazer a atividade juntas. Isso aí, menina. Muito bom. Então, ele... Entra, ele chegou. E cai. Ele chegou. Emanuel. Emanuel. Tinha, não tô comprando as máscaras. Liga a câmera, Emanuel, que a gente vê. E como que foi, seu recesso? Foi bom? O que você fez de diferente? Ei, que saudade. Eu viajei, né? Que delícia. Viajei. Muito lindo. Muito troquei de óculos. Tá mesmo. Óculos diferentes. Tá lindo. Então, fez muitas coisas boas, né? Que bom. Que bom. Fico feliz, tá, Emanuel? Bom pra você. Gabi. Todo mundo vai falar. Tá, Isabela? Tô seguindo a ordem da chamada. Tinha. Tô aproveitando a chamada e ouvir vocês um pouco. Espera um pouquinho, Andressa. Gabriela, pode falar. Sim, eu gostei muito das minhas férias. Conta então. Eu passei praticamente todas as férias na casa do meu pai, da minha avó, porque meus filhos foram pra lá, aí eu ficava lá. Mas, quando eu vim aqui pra casa, a gente tinha uma festa de pijama, e aí a gente brincava muito. Então, você aproveitou, né? Sim. Que bom, né? Muito importante, né? A gente, mesmo com essa situação, a gente conseguia ainda ser feliz, né? Brincar, rever as pessoas que a gente gosta. Então, vamos lá. Saúde. É, Heitor. Heitor. Presente. E aí? Conta pra gente, como você está, como que foi o feriado, o seu recesso aí? Feriado não, né? As férias, o recesso. Praticamente, eu só andei de bicicleta, tomei um pouco de piscina, o aniversário Augusto foi nas férias. Foi mesmo, eu vi foto. A campanha de casa, no aniversário Augusto. Aham. É, achei marshmallow. Eita, foi bom demais. Foi na fogueira, é isso? Eu não gosto de marshmallow. Não, eu fiz na churrasqueira. Ah, na churrasqueira. Mas é bom mesmo jeito, né? Eu gosto de bicicleta. Foi muito bom, então, hein? Que bom que você aproveitou. Isabela. Isabela, parabéns, Isabela. Fez aniversário, né? Obrigada. Deus te abençoe. E aí, como que foi suas férias? Eu e minha prima, a gente brincou aqui em casa. Aí, eu ganhei um cachorrinho, semana retrasada, sexta-feira. Aí, eu até te mostraria ele, mas só na garagem. Aí... Você ia ter muito, quando pudesse. No fim da aula. Aí, tia, eu levei esse cachorrinho meu pra roça, e aí comeu muito. E tinha um gatinho dentro, no motor do meu carro. É? Aí... O cachorro, o cachorro, o meu tanto, que ele ficou dessa grosseira que eu tinha. Aí... É... Aí, eu ganhei um montão de presente, e ganhei um pedaço de Playbook da minha... Da minha prima. E aí, eu tenho que mostrar pra mim. Eu tenho a foto, foi lindo. Marabéns, aí, tá? Obrigada. E aí, eu tenho a foto. E aí, eu tenho a foto. É... É... Tia, minha férias não... Quer falar não? Não, não. É... Minha férias não foi... Não foi tão... Não foi tanto a coisa assim. Não foi nessa antiga, mas eu consegui ter um humorário maior de brincadeira. Sim. É que eu não... É verdade. E também, tipo, o time melhor que é... É... De... 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 A gente acaba tendo mais tempo pra brincar e mais tempo pra descansar. Né? É... Ó, Tia. Eu... Eu não tenho uma coisa aqui. Tá todo mundo falando sobre aniversário. Sabe? Mas ninguém tá aceitando que o dia... Tá sendo o mês dos pais. E tá... Daqui... Daqui... É... Deixa eu ver. A gente tá em agosto aqui. Só um minutinho. Sim. Tá em agosto. Tô abrindo aqui minha... Minha agendinha aqui de... 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 Setembro e outubro. Falta... Um mês pra chegar o... O mês do... O mês do... O mês do dia das crianças. Falta dois meses pra chegar o dia das crianças. Isso. Dois meses pro mês. Então tá... Tá todo mundo falando de aniversário, mas ninguém tá aceitando as festas comemorativas de... Que é do mundo, né? Ou é só... Brasil, né? Brasil. Brasil. É isso mesmo. Ah. Mas então tá bom. Você aproveitou, né? Do seu jeito aí. Mas deu pra aproveitar. É... João Eduardo. João? Como é que foi aí? Foi ótimo. É... Eu... Fiquei brincando bastante aqui com o meu irmão. Fiquei jogando. Sim. É... Eu fiquei também conversando muito com o Emanuel. Aproveitou, né? Os meus primos também chegaram de viagem. Porque eles estavam lá nos Estados Unidos. Aham. Eu tô falando com eles todo dia. Que legal. Então tem um comentário, né? É. E eu... Caralho. O único ruim é dia. É porque eles estudam a espanhar e eu à tarde aí e eles só conseguem se ver à noite. É. Porque aí amanhã você não gosta que eles estão estudando. Não sabe. Não gosta que vocês estão estudando. Não falta a luz. Ainda bem que é a noite, né? É. 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 Caroline. Oi. Oi, tchau. Ei, Miguel. Que sonho é esse, Miguel? Daqui a pouco é você, tá, Miguel? Fala, Caroline. Eu... Minhas férias foi meio coisa. Foi muito legal. Foi perigoso. Foi... É... Foi chato. E foi mais ou menos. Um pouco indicada, né? É. Porque... É... Foi legal. Porque... Eu fiquei conversando com a Ana. É. Eu comecei um pouco com a Sofia, mas às vezes a Sofia não podia atender. É. Nem a Sofia, às vezes. Então, eu comecei mais com a Ana, como ela já disse. A gente vai fazer coisas juntas, coisas juntas. E... É... O bom também é que meu pai também tirou férias. É... 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 E se minha mãe também tivesse tirado férias no mês que nós... Nós dois tivemos férias, a gente ia viajar. Só que não teve como a mamãe trocar de dia. Porque a colega dela, ou o colega, sei lá, do hospital, é... Não tinha como fazer na outra semana. Então, não deu. E foi perigoso. E o serviço da sua mãe precisa muito dela, né? A questão da saúde, nós sabemos a importância. Foi perigoso pra ela, pra mim, pro meu pai, pra todo mundo que a gente ficou vendo. E foi perigoso porque eu e papai, a gente foi em um local pra trocar... Pra gente pagar uma coisa... Algumas coisas, né? Do carro... É... Né? Pagar algumas pessoas, receber o dinheiro... E algumas coisas, né? E... É... Foi perigoso isso, né? E também eu... Ainda tá sendo perigoso porque eu tô saindo de casa, né? Pra vir aqui pra casa da minha amiga... Porque a minha mãe não pode ficar sozinha ainda. E foi chato porque eu tive que ficar... É... Andando pra lá e pra cá. Foi chato porque... Não tinha pipi... Eu queria fazer pipi, né? E não tinha lugar pra fazer. Aí eu tive que segurar, segurar... Até encontrar o local. E também foi chato porque eu não fiquei com a minha mãe e com o meu pai juntos. Só... O tempo total, né? Mas é assim mesmo. O bom é que nós tivemos um tempinho pra descansar um pouquinho, né? Relaxar, descansar a cabeça... Fazer outras coisas, né? Que é importante. Mas que bom, tá, Caroline? Miguel Barbosa, e aí? Conta pra gente como que foi suas férias. É... Foi muito legal! O que você fez de legal? O que você fez de legal? O que você fez de legal? É... Foi muito legal! Porque... Eu fui lá na... Escola... Escola da mãe, né? Ela trabalha lá. Só que... Parou... Aí só fico lá... Eu joguei bola lá na quadra... Aproveitando que não tinha ninguém, né? Só que ela tava suja... Aí eu fui jogar lá... Tô jogando futebol dos calos... Eu fui jogar... Aí eu fui lá e pisei na aranha... Achei que era barato... Que eu tô muito barato... Eu me gosto... É... Aí... Aí tem a lagoa lá que tem os patos, né? Aí eu tenho um pato lá que é meu... É... Eles fizeram, né? O pato é meu... Aí eu fui lá, vi meu pato e tem uns... Três... 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 Mas acontece, né? O cachorro foi mais esperto. Que coisa! Mas que bom, Miguel, que você aproveitou. O cachorro é nosso pai, mas tudo bom mesmo. Que bom que você aproveitou, descansou, fez coisas diferentes, né? Pra gente descansar a cabeça um pouquinho e agora retornar aí com tudo. Tá bem? Muito bom. Miguel Modesto não chegou, né? Não, Pedro. E aí, Pedro? Conta pra gente agora um pouquinho. A minha mãe achou um brinquedo na internet, que era de papelão. Era tipo uma pista gigante, que tinha um elevador. Vou te mostrar aqui, ó. Sim. Aí, eu tenho a câmera. Foi, como é que eu vou dizer? Olha! Olha lá, tem até um elevador. Aham. De papelão. É, de papelão. Tudo é de papelão ali. Aqui também, olha. Tem uma pista de crochê que minha avó fez pra mim, as duas. Estou vendo. Que chiqueza que essa avó sua arrasou, hein? É. Minha mãe é... Ela tava com coronavírus, mas ela já tá sarando. Sua mãe? Ah, e meu pai também. Ô, meu Deus. Mas tá tudo bem com eles, né? Já. Graças a Deus. Mas sua mãe tá em casa ainda? Tá de quarentena ou não? Tá. Tá de quarentena. Tá? Tá em casa. Deus abençoe que vai ficar tudo bem, tá? Com vocês aí. E aí, seu irmão? Fez muita bagunça? Eu brinquei com ele. Nossa. Ah, eu brinquei com ele muito hoje. Ah, que legal. Eu brinquei com ele muito. Que bom. Eu acho que já que a gente ainda tá no pé, por que você não conta sobre o recesso? Seu recesso. Quem? Por que você não conta sobre o recesso? Vou contar. Deixa todo mundo terminar. Quero ouvir vocês primeiro. Daqui a pouco eu conto. Tá bom? Mas a nossa aula... Você continua lá, não? Oi? A nossa aula tem que... Onde é quando terminar? A nossa aula vai terminar 2... 3... 3 e 45. E já foi... E aí, quando for 3 e... 3 e 50? Vocês vão ter um recesso de 3 e 50 até as 4 e 10. 4 e 10 tem uma nova aula. Tá? Samara, cadê você, Samara? Vídeo aula ou aula ou vivo? Eu acho que o quarto horário de vocês é aula mesmo, né? Não. Tem que olhar lá no horário de vocês. Eu não tenho vídeo aula. Vocês vão ter vídeo aula? Eu não sentia. E aí, Samara? Como que foi seu recesso? Foi legal. Eu gostei. O quarto horário é vídeo aula. Eu fiquei meu cabelo, né? De roxa. Pintou. Pintou, chique. E... Depois... Mas o quê? Conta pra gente. Pintei de roxa. Dá um pouquinho pra ver. Dá pra ver a pontinha aí mesmo. Olha quem vem ver vocês. Olha quem vem ver vocês. Que legal. Que novidade boa. Oi, Tia. Olha, Tia Rúbia. Olha. Tia Rúbia, você... Estamos conversando, Tia Rúbia, um pouquinho sobre o recesso, né? Tia Rúbia. Tia Rúbia, você vai ligar, Tia Rúbia. Tia Rúbia. Microfone. É, desculpa, eu liguei a câmera e... Olha. É. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que Deus possa abençoar o nosso tempo. Nós chegamos agora para o segundo semestre. É só alegria, né? Mesmo a gente estando aqui, né? Tendo as aulas pela... A internet e tudo. Mas vocês continuam morando no nosso coração. Continuando no mesmo jeito. O amor, o carinho é o mesmo. Entenderam? E a Tia Daiane, a Tia Rúbia, morrem de saudade. Mas tudo isso vai... Só que a gente ainda tem que aguardar. Né, Tia Daiane? Sim. Nós vamos aguardando e Deus vai cuidando de cada um de vocês e de nós. Né? Vamos logo por isso, né, Tia Rúbia? Vamos logo por isso. Já vencemos aí quatro meses, né? Deus já cuidou da gente? Né? Então, meus queridos, olha, a Tia Rúbia fala com vocês. Um abraço, um beijo. Olha a Samara abrindo a boquinha, acordou. Foi agora, Samara? Não foi. Meus queridos, e você falou, né, Tia Daiane, que agora as câmaras vão ficar? Sim. Né? Ligadas, né? Ligadas, né? Ligadas, né? Ligadas, né? Ligadas, né? Ligadas, né? Tentar o microfone, às vezes pode desligar por causa de um barulho que tem em casa e tal, mas se não quiser falar, liga. Nós, né? Cada dia nos aperfeiçoando mais, aprendendo mais. E olha, terceiro ano é algo sério. Não pode brincar em sala de aula. Nós estamos numa sala virtual, mas estamos aqui. Viu, meus queridos? Olha, Tia Rúbia quer deixar para vocês aquele beijo que a Tia Rúbia joga e que vocês conseguem agarrar. Um, dois e... Jogou? Tem um. Quem agarrou? Agora vamos mandar vários beijos para a Tia Rúbia. Vários beijos que eu vou agarrar todos. Vamos lá, todo mundo. Um, dois, três. Estão todos dentro do meu coração. Guardadinho. Matei a saudade. Viu, meus queridos? Ficam com Deus e continuem com a Tia Daiane, contando o que vocês fizeram. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tia Daiane. Obrigada pela visita. Tchau, tchau, Tia Daiane. Fica com Deus com eles. Um abraço. Ei, Janaína, tudo bem? Deus abençoe vocês aí, tá? Tá desligado o microfone. Ei, tudo bem, né? Me dá um tchau aqui, que Pedro queria mostrar o gusto. É, ele falou. Que bom que vocês estão bem. Tchau. Samara, então. Estava falando do cabelo. Mais alguma novidade, Samara? Depois é a Sofia, hein? Depois é a Tia Daiane. Tia, esse ano também, eu arranquei meu quarto dente. Esse ano. Tá arrancando já muitos, hein? Isso aí. Arrasou. Acabou? Pode passar pra Sofia? Pode passar a fala pra Sofia? Samara, quando seu calma, eu creio. Enquanto dela cai, seu creio? É assim que acontece. Vai cair e eu fico crescendo. Sofia, cadê você, Sofia? Sofia, por favor. Sofia, eu vi a Sofia. Cadê a Sofia? Tia. Oi, Isabela. Aqui. Falando em dente, se o meu dente cair, esse ano, arrancar, vai ter o décimo dente que eu vou arrancar. Olha, muitos caras, hein? Agora, Sofia, então. Vamos lá, Sofia. Eu já arranquei um de trás e oito da frente, então se cair, aí vai ser o meu décimo dente. Vai ser o décimo dente. Agora, Sofia, vai perguntar pra gente aí sobre o recesso dela. E aí, Sofia, tudo bem? Saudade. Eu falei que estou com saudade dos meus colegas e de você. Eu também. Nós também, né? E como você está? Como foi o seu recesso? Quê? Como foi o seu recesso? Essas férias? O que você fez de perigo? Eu, eu, nessas férias, eu almocei fora, no restaurante, que tinha um monte de brinquedos. Aham. Eu fui no restaurante. Eu vi. Eu joguei uma moeda no posto de desejos. Que legal. E aí, o desejo se realizou? Não sei disso. É uma pergunta assim, Tia. O desejo se realizou pra cá? O Sofia. Sofia. O Israel está perguntando se o seu desejo já se realizou. Não, vai realizar ainda. É que o desejo vai... Que bom, então, Sofia. Até aproveitou, hein? Eu desejo uma irmãzinha. Oi? Eu desejei ter uma irmãzinha. Isso! E o irmãzinha? A Raquel está sabendo disso? Eu sei pior. Eu sei pedir. A Raquel está querendo esse desejo também? A Raquel está querendo esse desejo também? Tá. Porque o filho da Raquel, ela tem que me deixar, né? Oi, Sofia. Esse também é o meu fome. Só que a minha mãe e meu pai não querem mais um filho ou uma filha. É? Não vou... Vai, 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 Sofia. Uma filha. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Ainda por ouvir. Aqui. Eu também... Eu quase fui no restaurante de fogo no chão, mas eu não fui porque ele fechou. Fechou? Não, fechou. No dia que a gente ia... Mas você aproveitou muito, então, né, Sofia? Sim, eu aproveitei muito. Que bom. Meu Deus. A sua aula vai terminar quando? Não é porque eu esqueci? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vai ser 13h50. Aí, uns 5 minutos antes, a gente finaliza para a próxima aula. Só que presta atenção. Aí, a Sofia foi a última da chamada a falar. Tia Daiane, como a gente perguntou. Tia Daiane também, né? Aproveitou o resto das férias para poder descansar, para fazer receitas diferentes, para assistir alguma coisa legal. Tentei jogar videogame, mas é muito difícil. É, e agora nós vamos, então, para a nossa aula. Vocês viram lá que vocês têm que abrir o livro na casa da aula. Tia Sol já acabou praticamente. Oi? Agora já é 3... Agora já acabou praticamente. Agora já é 3h35? Sim, mas dá tempo. Tia Daiane colocou só uma atividade, só para poder... Tia, antes de vocês. As atividades? O que você consegue chegar a fazer nessa folha de tal vozinha? Tia, tem uma pergunta. Oi, amor. Vamos falar. Legal. Pode fazer a pergunta. Oi, amor. Vai ter para casa? Vai ter para casa? Não, porque hoje vocês têm... Deixa eu mexer aqui. Hoje vocês vão ter videoaula. Aí a videoaula vai ser como se fosse um para casa, tá bem? Vai. Obrigada. A gente está apresentando porque... Obrigada. A Tia Aline já... Abre, por favor, o livro de vocês na página 16. Abre. A tia, por favor, eu posso ouvir. Livro 2, hein? Que olha no chat. Livro 2, página 16. O que é para você? Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. Isabel, para você que está ganhando. Eu já tinha... É verdade. 16, vai ter que dizer, eu manda aí. Só o R. Tá, depois você manda para mim, tá? Vamos ver. Tá. Rapidinho, gente. Não vai dar tempo, não. O que é para você? 16. Nós temos aí a questão 5. Lê para mim, Carol Aline. Questão 5. Observe, observe, observe cada... E faça um X do sólido que corresponde a ela. Isso. Então, o que é que nós temos que fazer aí? Vamos cá. A gente vai marcar um X em um desses quadradinhos. Primeiro, a gente, a gente tem que observar essa imagem. E aí, a gente vai observar o que é que a gente vai marcar a certa. Aqui, a ponta. Sim. Vamos lá. Tá, agora acompanha comigo aí. Todos os filhos estão aqui para cá. Tela. Olha aqui para a tela. Deixa eu ver se eu consigo agora. Página 16, gente. Abre aí, por favor. Terminei. Página 16. Você vai observar aí a letra A, B, C e D. Cada letra tem um sólido. Ele está aberto, ele não está montado. Para que você possa identificar do lado qual a opção seria ele montado. Correto? Olha, não está aparecendo, mas eu vou mostrar aqui para vocês pelo computador. Não sei por que. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Isso é um veneno. Dá para ver, gente. Dá para ver, tia. Dá para ver, tia. Dá para ver. A tela do computador? Ou você? Dá para ver. Sim. Dá para ver. Dá para ver, tia. Só a gente. Só a gente. Eu estou conseguindo ver. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver a gente e a tela do computador, tia. Olha o que aconteceu aqui. Então, vamos aí. Que alegria ter você aqui. Então, aula de matemática. Dia 4 do 8. Livro. Página 16. Aí, você... Oi, tia. Ah, eu estava apresentando pela sua câmera. Achei que você estava apresentando pela câmera grande. Isso. Não sei o que aconteceu aqui, Israel, mas não está aparecendo na maior. Eu vou colocar aqui na minha mesmo, tá? Ó. As formas geométricas e as cores. Sempre que olhamos ao nosso redor, veremos que os objetos possuem formas, tamanho e outras características próprias. Sendo assim, com o passar dos anos, as figuras geométricas foram criadas a partir da observação das formas existentes na natureza e dos objetos produzidos pelo homem. A partir dessas quatro formas geométricas, nós conhecemos as outras. Então, desde a educação infantil, vocês já aprenderam, né? Quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Só que agora, vocês vêm aprendendo também sobre os sólidos geométricos. O que seria o sólido? Figura geométrica com três dimensões. Então, um sólido, ele vai ter o comprimento, ele vai ter largura e ele vai ter altura. Algum sólido... Oi? Não, a Tia Dani só está explicando por enquanto, para a gente poder fazer a página 16, tá? Isso aqui só vai ter aqui de trás. Alguns sólidos são denominados segundo a forma de sua superfície, como o cubo, que seria o cubo, o cilindro, o cone e a esfera. Olha, lá na página 16, a Caroline leu para a gente assim, observe cada planificação. Então, cada parte aí. Então, olha o que eu trouxe aqui para você entender, ó. Definição. Planificação de um sólido é uma representação do sólido num plano de modo que toda a sua superfície se apresente como uma figura plana. Então, por exemplo, aqui, olha, na letra A, tem aqui a planificação, viu aí? Um sólido. E aqui você tem as opções dele. Então, não vamos ver. É a segunda, porque tem um quadrado aqui e aqui tem triângulo. Se você observar aqui, também é um retângulo, né? Se você observar aqui, a gente vai precisar de um retângulo e de um triângulo. Sim. Só rapidinho aqui, então, ó. Superfícies são as faces. Então, cada lado de um sólido chamamos de face. Vocês aprenderam isso antes das férias. As arestas, vocês viram que são as linhas. E os cantos, nós chamamos de férteis. Férteis. Então, a atividade proposta na página 16. Aí, nós temos aqui, peraí, a página 16. Como a Caroline disse, a letra A, vocês têm aí, olha, um sólido que você tem a opção, primeira opção, segunda e terceira. Quando montar essa planificação, ao observar a planificação, você vai encontrar qual desses sólidos? O segundo. Vamos ver? O segundo, porque o segundo, ele vai formar a prisma, que teria, né, os dois lados em forma de triângulo e retangular. Então, aqui você vai formar a prisma, que a Caroline disse que deu para observar pelos triângulos. Não foi isso, Caroline? E pelos retângulos. Retângulos. É só. Eu achei essa aí muito fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco. Vamos ver agora para a letra B. A letra B, você vai observar que lembra uma pirâmide. E o fundo dessa pirâmide, ele tem formato de um... De um... Triângulo. Triângulo. Vai ser a primeira opção, a segunda ou a terceira? A segunda. A segunda. Qual seria a opção? A segunda. A primeira opção, a segunda ou a terceira? A segunda. Primeira. Primeira. Tá, vamos lá. Primeira. Quem falou a primeira? Eu. Gabriela, você acha que é a primeira? Gabriela e Samara aí. Por que que... Você viu o primeiro? Eu não falo a primeira. Não, bem. Mas, claro. Tá, bem. Quem falou aí? Por que que seria a primeira? Não, não. Errado. Por que embaixo... Eu posso falar por que eu acho? Pode falar, Emanuel. É porque... É porque a forma de ser desmontada... É porque a forma de ser desmontada... Ah, a forma que está desmontada... Que seria as planificações... Você vai observar... Vai observar como ela ficou montada... E pense que são as mesmas... Os mesmos formatos. Ó, aqui a base é um triângulo. A segunda base é um quadrado. E aqui, mostra que a base é um triângulo... Mas os lados são retângulos. Essa forma tem retângulo? Não. 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 Então, não vai ser o prisma. Não vai ser esse último. Essa forma aqui, a base dela é um quadrado? Não. Então, também não vai ser a segunda. Então, qual vai ser a opção? A primeira. A base é um triângulo. É o primeiro, ficou muito claro. É um triângulo. E a letra C? A planificação ainda é a letra C. Qual sólido vai ser formado? Primeiro? Quadrado? Ou terceiro? Quadrado? Vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro. Olha direito. Ela não tem triângulo. Ela não tem triângulo. Beleza atenção. Ela não... Não, vai ser o segundo. Ah, então vai ser o segundo. Porque o primeiro tem que ter retângulo. E a imagem não tem. Da planificação não tem formato de retângulo. Correto? Então, o segundo. É o segundo. Letra D. Na letra D, você tem aqui, olha. Triângulos e a base um triângulo. Nós tomamos essa imagem de... Tia. Triângulo A. Não seria a opção correta. Tia. Tia. É a última. A última. A opção correta não vai ser... A segunda. Também. É a última. Porque o segundo é parecido. Não vai ser a segunda. A do meio. Então, vai ser a última. Porque a base... Por quê? Tia, eu posso falar por quê? Vamos. Pode falar. Tia. Pode falar. Eu... Eu contei os negócios aqui. Para saber... Os lados, as quantidades... O que você acha? O que você acha? Eu contei. Tia, eu contei ele fechando e abrindo. Para ver qual ia dar. E deu do meio. Mas fechando e abrindo na cabeça. Tia, para mim é o terceiro, porque ele está aberto. Se você deixar, para mim vai formar o terceiro. Não vai ser. Eu também acho que é o terceiro. E também não tem retângulo. Pelo que eu lembro. O nome é retângulo. Não tem retângulo e também não tem quadrado. Então, não vai ser esse. Então, vai ser... Sobrou o último. E também, se você fingir que está montando, vai formar essa porta. Sim. Então, para que você... O próximo horário de vocês vai ser uma vítima. Tá? Eu preciso que vocês abrem a plataforma no horário. Se vocês ficassem no último horário. Você vai abrir. Vai realizar a tarefa. Na nossa aula de quinta-feira, eu vou corrigir essa atividade com vocês. Amanhã, nós vamos ter aula de ciências. Tá? Vocês estão me ouvindo, docentinho? Aham. Sim. Tá. Agora, vocês vão ter um intervalo. Aproveita esse intervalo para beber no banheiro para descansar. E depois, continuar as aulas de hoje. Tá bem? Tchau.